Música Esta semana, a essência convida à preguiça no Alentejo. Entre Monforte e Monsarás, visitamos os hotéis Torre de Palma e São Lourenço do Barrocal. Por entre passeios a cavalo, provas de vinhos e de azeitos, massagens em spas, mergulhos em piscinas e olhares sobre horizontes a perder de vista. Música Temos ainda dicas e receitas para combater um dos temas da atualidade, o desperdício alimentar. A essência, vinho, gastronomia, é na Autorismo pela Revista de Vinhos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional. Música